Vamos chamar o item de número 1, processos, 48.500, 930, 2012, 9 e 629, 2012, 97. Abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios para a revisão tarifária da Companhia Hidroelétrica São Patrício, relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas, e para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, dos seus respectivos conjuntos para o período de 2013 a 2016. O diretor relatou, doutor Romeu Donizete Rufino, e informa que há pedido de sustentação europeia. O contrato de concessão de número 4499, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CHESP, define a data de 12 de setembro de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicadas ao terceiro ciclo de revisão tarifária são definidas no PRORET. Por meio de ofício de 7 de março de 2012, foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, que foram encaminhadas por meio de carta pela CHESP. No dia 25 de maio de 2012, a proposta preliminar de revisão foi encaminhada à CHESP e ao respectivo Conselho de Consumidores. No dia 31 de maio, mesmo deste ano, a empresa e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições à proposta preliminar, tendo sido discutido e, quando pertinente, incorporada na nota técnica da SRD que analisou a matéria. Por sua vez, a SRD apresentou à CHESP, proposta preliminar de limites para seus indicadores de qualidade, por meio do ofício aí mencionado de 6 de março de 2012, onde também ficou estabelecido um cronograma com as etapas a serem seguidas pela distribuidora e pela ANEL. A empresa não apresentou manifestação em relação a esse ofício que propôs esse padrão de qualidade. A nota técnica da SRD de 13 de junho apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para o estabelecimento dos limites dos indicadores de DECFEC, dos conjuntos de unidade consumidora da CHESP, para o período de 2013 a 2016. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ricardo de Pina Martins, diretor-presidente da CHESP. Ricardo, a peste está desligada. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Martins, sou diretor-presidente da CHESP. E com relação à revisão da nossa empresa, eu gostaria de trazer à consideração dos senhores diretores A questão de um financeiro que foi incluído na revisão, que trata-se do ajuste financeiro suprida, supridora, da resolução 243 de 2006. Esse financeiro, basicamente, é decorrente de uma questão que nunca foi bem resolvida, que é a TUSD entre duas distribuidoras. Lá em 2005, quando da edição da resolução 166, essa resolução, ao equiparar as concessionárias com mercado menor do que 500 gigawatt-horas aos consumidores do Grupo A4, fez com que os consumidores dessas concessionárias tivessem uma duplicidade no pagamento da TUSD. Basicamente, duplicidade no pagamento da TUSD da parcela B. Exemplificando, um consumidor meu, da minha empresa lá do Grupo A4, ele paga a tarifa da TUSD do Grupo A4, e a Chesp, que acessa a CELG no 34,5%, então nós pagamos a TUSD da CELG no 34,5%, apesar de não usar o 34,5% da CELG. Usamos um BEI na subestação, usamos o barramento de 34 e, basicamente, o transformador. Mas, como pagamos a TUSD cheia, cheia não, retirada dos encargos, o consumidor, esse consumidor meu do Grupo A4, ele acaba pagando a tarifa TUSD-CHESP no Grupo A4, e mais também a tarifa TUSD referente ao 34,5% da CELG. Aliás, pagava. Isso aconteceu ao longo de dois meses, em 2005. Para resolver, vamos dizer, consertar, resolver essa situação, a NEL editou, então, a Resolução 206, de 2005, que, para resolver essa questão da duplicidade da TUSD, dava um desconto na tarifa de energia. E essa resolução foi, no final de 2006, retificada pela 243, que, então, retirou o desconto da tarifa de energia, colocando o desconto na tarifa TUSD-FIL-B. E, assim, estamos até o dia de hoje. Então, esse ajuste financeiro, que eu me reporto aqui, é desse período, ao longo de 2006, em que foi dado esse desconto na tarifa de energia. A própria 243 falava que o ajuste, o acerto referente a esse período, seria feito na primeiro reajuste, ou na primeira revisão, após a edição da 243. Ou seja, seria feito em 2007 ou 2008. Não foi feito, e agora entrou em tela, novamente, esse ajuste financeiro. Nós entendemos, na companhia, que ele é injusto, porque, na realidade, no fundo, esse ajuste financeiro, ele é para corroborar uma duplicidade da TUSD. Também, a questão da tempestividade, ou seja, era uma questão que era para ter sido resolvida em 2006, não foi, está para ser resolvida agora em 2012. Ora, de lá para cá, mais de 15% dos nossos consumidores são novos. E esses novos consumidores da companhia vão pagar um financeiro que é referente a uma questão de seis anos atrás. Então, eu gostaria que os senhores considerassem essa questão, tentando arranjar outra situação. Ela afeta não só a minha empresa, mas como todas as empresas com o mercado inferior a 500 gigawatt hora. E, então, aproveito a oportunidade, como presidente da associação dessas empresas, a Brademp, eu solicito que a ANEL faça um estudo sobre essa questão, que, no nosso ver, é intempestivo, não é razoável e é injusto para as nossas empresas. Muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Vou fazer uma manifestação em bloco aqui para os itens de 1 a 5. Todos os 5 tratam de processos tarifários, que têm uma instrução eminentemente técnica, de forma que não houve dúvidas jurídicas a suscitar consultas específicas, cumprindo-nos destacar a competência dessa agência prevista no artigo 3º da Lei nº 9.42796, por fazer alusão à competência do artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8.98795, de homologação dos processos de reajuste ou revisão tarifária. Ao ver da Procuradoria, portanto, os processos de 1 a 5 observaram o devido processo legal, com a instrução adequada, estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. Primeiramente, cabe destacar que a CHESP, a despeito de ter índice de alteração tarifária calculada e publicada anualmente, tem sua tarifa de suprimento, caso compra de energia, e a tarifa de contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, inalterado, por ser suprida, em grande parte, pela CELGD, que até presente data, está inadimplente com obrigações intracetoriais, que a impede de ter suas tarifas reajustadas. Ocorre que essa situação de inadimplência pode se alterar a qualquer momento, tem uma expectativa de resolver isso rápido, em virtude da ação de quitação dos débitos da supridora. Por conseguinte, a tarifa de suprimento e de CUSD, no caso de adimplemento, passam a assumir outros valores, motivo pelo qual a revisão tarifária da CHESP terá dois cálculos tarifários, resultando em dois índices de reposicionamento. Consequentemente, duas tarifas, uma considerando a CELG de inadimplente, que é a situação atual, e outra considerando a CELG adimplente. A expectativa é que, ao longo desse período da audiência pública, até a definição da tarifa, do processo tarifário da CHESP, essa situação da CELG já tenha sido resolvida, e aí vai, naturalmente, optar por uma das duas alternativas. Então, com a CELG de inadimplente, a revisão tarifária da CHESP representa um efeito tarifário médio para os consumidores de distribuição de menos 4,86% em 12 de setembro de 2012. Essa hipótese calcula-se um reposicionamento tarifário de 0,11% com adição dos componentes financeiros e a retirada do componente do ano anterior, conforme abaixo demonstrado. Então, aí tem o reposicionamento tarifário de 0,11%, como dito, sai um volume de financeiro maior que estava, então, no processo tarifário até então e entra um volume menor, o que leva ao efeito para o consumidor essa percepção de uma redução de menos 4,86%. Então, essa é a hipótese da CELG inadimplente. Então, caso a CELG venha a ficar adimplente e seja lá destravado o processo tarifário então da CELG, a revisão tarifária da CHESP representará um efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de mais positivo, 9,45%. Também aí tem os impactos dos financeiros que estão demonstrados. Então, aí tem o gráfico que mostra essa situação na hipótese da CELG de ficar adimplente e aí o que impacta, como já comentei anteriormente, é o fato dela ser suprida então o custo da energia comprada será reajustado da CELG e o uso da rede também. Por isso que o impacto é bem maior no caso da CELG adimplente. Aí tem o desdobramento do efeito também nas duas hipóteses no item 11. Quer dizer, na primeira tabela, na hipótese da CELG continuar inadimplente, qual é o impacto por subgrupo de consumo e na tabela 2, na hipótese da CELG ficar adimplente. Em qualquer dos casos, CELG inadimplente ou adimplente, observa-se uma variação mais significativa para os consumidores de alta tensão, devido principalmente à alocação de custo da parcela B, que neste ciclo da CHESP ficou mais representativo para os consumidores de alta tensão. Isso se deve ao fato da nova metodologia de cálculo do custo marginal de expansão das redes de distribuição. Até então, isso era calculado considerando o custo marginal médio Brasil de 2002 e não por empresa como se faz agora, a partir do terceiro ciclo. Outro ponto a destacar é que, no caso de adimplimento da CELG, a diferença em pontos percentuais entre o efeito a ser percebido pelos consumidores de alta tensão e de baixa tensão fica ainda maior. Esse efeito se deve, em grande parte, ao aumento dos custos de compra de energia, resultante da atualização das tarifas de suprimento, como eu já comentei. Por sua vez, a diferença tarifária percebida pelo subgrupo B2 e B4 em relação ao B1, residencial, deve-se à alteração da forma de cálculo das tarifas dessas subclasses, conforme publicado no submodo 7.3 do PRO-RETE. É aquele retirada ou aquele limite do subsídio dessas subclasses em relação ao residencial. O mesmo submodo dispõe ainda que o ajuste nos níveis tarifário de baixa tensão em relação à tarifa residencial será aplicado em todas as concessionárias. A forma de transição do patamar vigente deve ser discutida em cada processo tarifário. Isso também é em linha com os outros processos. Essa trajetória para eliminar, para trazer o subsídio para o patamar que foi definido no modo do PRO-RETE. Assim, apresentam-se os valores a cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário e a participação percentual da receita requerida. Para o caso da SELGD e inadimplente e, posteriormente, para o caso de adimplência, no caso da SELG. Então, no primeiro aí, considerando a SELG inadimplente, então, é como decompõe aquele valor de 4,86. O primeiro bloco aí são os encargos setoriais, que tem esse impacto negativo de 1,76, e, fundamentalmente, em função da redução da CCC, pelas razões que já comentamos em outros processos, da redução do custo da CCC para o ano de 2012. Depois, tem transmissão que é pouco significativa, compra de energia, que nessa hipótese aqui da SELG inadimplente, o impacto é pequeno, é basicamente na geração própria, porque os contratos bilaterais, que é o contrato com a SELG, ele sofre uma pequena, ele impacta muito pouco, no 0,70. Depois, tem o conjunto dos itens da parcela B, que tem um impacto negativo aqui, que leva o valor final do reposicionamento, na parcela A mais parcela B, a esse 0,11 que eu já comentei, incluindo o financeiro do ano corrente, retirando do ano anterior, leva o efeito final para o consumidor, que é o 4,86. O reposicionamento tarifário, então, de 0,11, já comentado, é composto pelos itens da parcela A, parcela B, o financeiro, como eu já comentei, que dá o impacto aí mencionado. Sobre a parcela A, cujos custos têm seu repasso ao consumidor regulamentado no contrato de concessão, destaca-se a redução de quase 50% da CCC, que é aquela alteração que houve para 2012, e o custo caiu de R$ 15,00 por megote de hora, para R$ 7,75, caiu pela metade. Por outro lado, o tratamento dado à geração própria, conforme o procedimento do submodo 2.8, estabelece que, a partir do terceiro ciclo, os custos relativos aos respectivos ativos serão alocados na parcela A, no item energia comprada para revenda. Dessa forma, definiu-se o valor da geração própria, que consiste no valor regulatório para a cobertura dos custos operacionais, dos custos de capital, referente aos ativos de geração própria da concessionária. No caso, de R$ 70,92 por megote de hora. O montante de geração própria foi definido a partir da análise dos dados históricos de geração constante do SAMP. Com relação às perdas não técnicas, foi considerado um percentual nulo ao longo do segundo ciclo de resolução tarifária, que será mantido neste terceiro ciclo. Já para as perdas técnicas, que é calculado considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 10,59%. Ou seja, no caso da concessionária, não tem perda não técnica. A perda técnica é 10,59%. Então, aí a tabela seguinte, semelhante àquela anterior, agora para a situação da CELG ad implante. muda, em essência, como eu já comentei, os contratos bilaterais. Nota que, naquele caso, o impacto era de contribuição no repostamento de 0,70, que quase 10 pontos percentuais, em função do... está congelado lá o valor da venda da energia da CELG para a CHESP. E a mesma coisa com relação ao CUSD, também teve um aumento substancial. Isso é que leva o reposicionamento, que naquele caso era de 0,11, aqui para quase 13%. Aí tem os financeiros também, levaria a percepção do consumidor aos 9,48. Então, essa é a hipótese da extravala, o processo tarifário da CELG, e ele impacta, então, o processo da CHESP. Observa-se que o reposicionamento tarifário, considerado os componentes financeiros, de 17,49%, explicado pelo aumento da tarifa de suprimento, que impacta em 9,93, e a tarifa de CUSD, com impacto em 3,31. Nesse caso, o conjunto da parcela A passa a representar os 15,46, que foi demonstrado lá na tabela. Redução dos itens da parcela B se deve, principalmente, à redução da taxa de remuneração regulatória, conhecida pela ANEL, nas revisões tarifárias das distribuidoras. Vale ressaltar, conforme formado pela SFF, que a base de remuneração regulatória é provisória, tendo em vista que ainda não foi concluída a fiscalização do laudo de avaliação dos ativos, que certamente o será ao longo do processo de audiência. Na sequência, o item 23, aqueles gráficos que mostram como o preço final da energia está aí composto, no primeiro gráfico aí, sem os tributos, e no outro, incluindo os tributos. Tem a participação, que no caso da CHESP, é bastante representativa o custo de parcela B. É proporcionalmente maior do que as outras empresas. Isso é mais ou menos comum nas pequenas empresas. Com relação aos componentes financeiros, a tabela a seguir resume os componentes financeiros da revisão tarifária da CHESP, considerando a CELV e a de implante. Para esta audiência pública, utilizam-se os valores de CVA estimados pela empresa, que ainda carecem de fiscalização por parte da SFF. Dentre os valores negativos, destacam-se a neutralidade dos encargos setoriais, com um impacto de 0,75% negativo, e com positivo o valor do passivo financeiro referente à mudança da metodologia para o cálculo da TUSD e TE, a resolução 243-2006, que é o ponto que foi objeto da sustentação oral, com impacto em 3,18% e ao manual de controle patrimonial com 1,48%. Este outro valor informado pela empresa e que será objeto de validação. Aqui é proporcionalmente, adicionalmente, até agora, o maior custo desse manual de controle patrimonial, não foi ainda validado o custo, como já foi mencionado, a própria área está também analisando para a gente definir um valor regulatório. Este valor aqui, o valor absoluto não é tão grande, mas em termos proporcional é muito impactante no IRT. Ele será realmente ainda analisado no âmbito da audiência pública. Ressalta-se, conforme a decisão referente ao cálculo da revisão do segundo ciclo tarifário, existe uma parcela do passivo financeiro decorrente da publicação da resolução normativa 243-2006, no valor de pouco mais de R$ 800 mil, base de setembro de 2008, que deveria ter sido considerado nos reajustes tarifários posteriores à revisão de 2008. No entanto, tal valor não foi aplicado devido a elevado impacto tarifário. Porque tinha um delta-PB da Chesp, que era um valor grande, já tem uma tarifa muito alta, então esse valor, de alguma maneira, foi postergado à sua inclusão na tarifa. Portanto, esse valor devidamente atualizado, que está sendo considerado nesse processo, chega a quase R$ 1 milhão. Para o subsídio da baixa renda, no caso da Chesp, pela condição que ela está no grupo A, que é aquelas empresas que tem, situam na tabela da tarifária, como referência residencial, a tarifa residencial, entre a primeira e a 45ª, ela está nessa faixa, portanto, todo o subsídio do baixa renda é coberto pela CDR. Portanto, não tem subsídio cruzado dentro da própria distribuidora. É isso, em resumo, que menciona o artigo 27, o item 27. Com relação ao fator X, tem, então, aqueles dois componentes, o PD, que foi calculado, no caso da Chesp, em 1,55%, e tem também o T, aquela trajetória, que no caso da Chesp ficou em 2%. Então, o total do fator X, ainda tem lá o qualidade, que será calculado em cada processo tarifário, mas o fator X, então, a somatória do T e do PD, dá os 3,55%. É o fator X alto. Com relação aos limites DEC-FEC, para o período 2013 a 2016, aplica-se, nesse caso, a análise comparativa para apurar os valores iniciais, estes são obtidos a partir de um modelo matemático, com base em manifestação das distribuidoras e outros dados da ANEL. Realiza-se uma análise posterior, a metodologia matemática, para, enfim, disponibilizar os valores em audiência pública. A figura abaixo, é aquela figura que temos já incluído em todos os processos, ela mostra, aí no gráfico de barras, a situação do que tem sido o apurado, o DEC e o FEC, e o limite estabelecido, e, à direita aí do gráfico, a trajetória para o período de 2013 a 2006, que está sendo proposto no ámbito da audiência pública. verifica-se que, com relação ao DEC, a empresa vem apurando de 2008 para 2010, tem uma trajetória de redução no nível, no valor apurado, 2011 tem um aumento, e com relação ao FEC, a mesma coisa, tem uma trajetória, desde 2007, de uma redução, e 2011 teve um aumento muito substancial, e o FEC está em patamares acima, bem acima do limite estabelecido. Então, essa trajetória aqui colocada, certamente, impõe um desafio para a concessionária, para melhorar o seu desempenho, em termos de qualidade, nesses parâmetros de DEC e FEC. A tabela do item 35 mostra para cada um dos conjuntos da CHESP, no caso, são cinco conjuntos, os limites de DEC e FEC propostos para esse horizonte de 2013 a 2016. Passo, portanto, ao dispositivo de voto. No exposto, e considerando o que consta do processo aí mencionado, voto pela promoção de audiência pública, com sessão ao vivo, presencial no dia 27 de julho de 2012, na cidade de Sérias, Goiás, pela publicação do respectivo aviso para obtenção de subsídios de informações adicionais, período de contribuição de 21 de junho a 27 de julho de 2012, com disponibilização das notas técnicas que instruíram o processo para definir o aprimoramento da revisão tarifária da CHESP relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, com efeito tarifário médio para os consumidores em 12 de setembro, a partir de 12 de setembro de 2012, de menos 4,86 para a situação da SELG inadimplente ou de 9,45 positivo para a situação da SELG adimplente. E também estabelecer os limites indicadores de continuidade DEC-FEC dos seus conjuntos para o período 2013 a 2016. Eu voto. Alguém em discussão? Estou me tentando entender ali a confusão da diferença lá do cálculo das tarifas de energia. Como é que é? No caso da empresa, dele dá muita diferença para o consumidor da própria CHESP? É, porque esse valor que é esse financeiro que foi comentado, ele está aí nos componentes financeiros. 3 na tabela do item 25, tem o impacto dele. É significativo. 3,18 pontos percentuais. Ele é muito significativo. Agora, eu entendi que aqui, de fato, é uma pendência que vem daquela época, que pelas razões que aqui foram comentadas, ela acabou não sendo considerada na tarifa. Então, isso foi postergado para ser colocado exatamente por ocasião da revisão, que era o momento que talvez ele pudesse ser considerado sem tanto impacto. Porque, em função daquela diferença da segunda revisão tarifária, o Delta PB, lá desde daquela primeira revisão tarifária, então, foi postergando, que era um valor muito grande no caso da CHESP, e aí não houve muito espaço para incluir aquele valor, senão a tarifa iria impactar ainda mais. Agora, aqui, eu entendo que é uma situação que não tem muito como deixar de colocar, porque é uma dívida com a CELG, só haveria chance de não colocar na tarifa, ou se a CELG abri-se mão desse direito, que está de uma forma assegurada por aquela resolução mencionada, ou, eventualmente, a concessionária concordasse e assumiu o valor sem repassar para a tarifa, o que não parece ser o caso. Então, não tem muito, no meu modo de ver, como fazer diferente, não, porque é uma coisa lá do passado. Romeu, ontem, por acaso, eu recebi, eu sou relator da Hidropan, lá de Parnambi, e ontem eles pediram a reunião, foi ontem à tarde, já no final da tarde, e o único item, na próxima semana que eu vou trazer o processo deles para a falta, o único item de discussão foi esse. No caso deles, esse financeiro, dá quase 23%, só esse financeiro. O valor, em termos absolutos, não é tão grande, 4 milhões de poucos, se eu não me engano, mas dá 20 e tantos por cento. E eles, os dois representantes da empresa, mostraram lá na nota técnica da SRA do reajuste deles de 2007 a 2008, agora eu não lembro do detalhe, que também não sei se tem no voto do relator, que esse tema seria rediscutido, ele leu lá o texto, fez uma apresentação, seria reanalisado pela SRE e reapresentada à diretoria, inclusive quanto à razoabilidade econômica. Se eu como estivesse, no caso da Panambi, eu não sei se isso tem em outros casos, mas no caso do Panambi, ele mostrou lá na nota técnica, não vista, não vota, que seria reanalisado, vista a razoabilidade econômica do valor, porque o valor de 4 milhões é muito grande para a Panambi, por isso eu acho que a nota técnica lá atrás estava correta, é muito pequena para o Suprido Odel, que eu não sei se é RGL ou é a SSU, entendeu, acho que esse caso específico aí da Chespra, não conheço, por isso que me chamou a atenção, mas tem o caso da Panambi, que eu trago semana que vem, só ele dá vindo tantos por cento. Pelo que eu me lembro, ele lá, é uma situação similar, também teve um Delta PB grande que acabou, de alguma maneira, não tendo espaço para incluir aquele valor, mas aí é, proporcionalmente, é um valor muito grande. Bem, eu não sei se o Davi quer fazer alguma observação a mais, de qualquer forma, como a gente aqui está abrindo a audiência pública, certamente é um tópico que, o que traz aqui o Ricardo na sua sustentação oral, digamos assim, nos sensibiliza, eu não sei se a gente vai conseguir alguma solução, mas assim, é um ponto relevante, porque no caso aqui, você está falando que lá na outra empresa ainda é muito maior, mas 3,18% é um impacto muito significativo. pelo que o Davi está colocando, tinha uma questão mais jurídica, envolvida aí, questão de reconhecimento, modificação, ter sido feito aquele ajuste em base num decreto que... foi feita, foi a NEO emitiu uma resolução 206 que disciplinava a questão da abertura das tarifas das concessionárias menor que 500, a tarifa de suprimento em componente de TE e TUSD, e aí ela utilizou para respaldar essa resolução o decreto 4562, que é o decreto que disciplina a mesma coisa para os consumidores, quando deveria ter utilizado o decreto 4541. O decreto 4562, ele fala que é para fixar a TUSD e dar um desconto na tarifa de energia, e assim foi feito para as concessionárias todas. Então, pegava a tarifa de suprimento da suprida, praticada entre a supridora e a suprida, tirava a TUSD e aí o que sobrava era a tarifa de energia. Para algumas distribuidoras, essa tarifa de energia ficou muito pequena, tinha até na resolução ter um anexo que disse qual é a componente TUSD e TE, e a tarifa de energia ficou muito pequena, tinha de 10 reais, 15 reais por megawatt-hora e 20 reais por megawatt-hora. Depois a gente verificou que o decreto que deveria ter disciplinado essa resolução não era o 4562, era o 4541, que aí ele fala exatamente o contrário. Primeiro que você não precisa, a tarifa aberta, ela não precisa ser do tamanho da tarifa de suprimento, e aí ela fala que tem que fixar a tarifa de energia correspondente ao mix da supridora e pode dar um desconto na TUSD. Então aí a gente fez uma análise e disse o seguinte, então vamos cobrar a tarifa de energia correspondente ao mix da supridora e dar um desconto de 100% na TUSD. Mas mesmo essa diferença, ela passou a ser muito grande, o impacto econômico já foi bastante grande para algumas distribuidoras. E aí, pelo fato de a NEL ter feito uma resolução contra o dispositivo legal, o decreto, foi entendido que os efeitos entre a publicação da Resolução 206 e a 243, eles deveriam retroagir e aí havia um acerto de contas entre o consumidor da suprida e o consumidor da supridora, porque esse dinheiro não pertence à concessionária, ele é um acerto de contas entre consumidores. Então aí, esse acerto era, normalmente era, a suprida tinha o direito a receber uma componente de fio e pagar uma componente de energia. E, para algumas, o efeito era muito grande. Então a gente começou a implementar isso nos reajustes de forma parcelada, né? Só que, para algumas distribuidoras, pelo fato de ter Delta PB, ter tarifa muito alta, aí a gente suspendeu e realmente se comprometeu a fazer uma análise econômica e jurídica para saber se deveria voltar a esse pagamento ou até mesmo dispensar de pagamento essas dívidas que ficaram no passado aí, né? Aí, da conversa que a gente teve com a Procuradoria, é que não poderia deixar de cobrar essa dívida do passado, não poderia deixar de fazer esse acerto de contas, porque ele fragilizaria a posição de dizer que havia uma ilegalidade nesse período entre a 206 e a 243. Então, o que a Procuradoria nos recomendou é que, olha, considere quando puder nos reajustes tarifários, nos processos tarifários, parcele quantas vezes forem necessários até para fazer uma avaliação do impacto nas tarifas e vá até liquidar esse assunto. Então, no caso da Hidropan, a gente não está colocando 20% de uma vez, está parcelando, é claro. No caso da Chesp, pelo fato de estar conjugado com a revisão tarifária e está tendo uma redução substancial da parcela B, daria para encaixar esse 3,18% aí. Mas, é claro, isso está em discussão ainda, a gente preferiu colocar um valor mais alto na proposta para audiência pública, mas que pode ser diluído também em mais uma vez ou duas, ou coisa assim. Mas, o fato é que existe um acerto de contas entre os consumidores, de uma boa parte ainda das distribuidoras, suprida e supridora e que a gente entende que não deveria, não poderia deixar de fazer esse acerto. Bom, eu acho que como devemos estar em audiência pública, né, começar com procuradoria jurídica aqui, para a gente debruçar novamente nesse assunto, isso é um espaço que na verdade é um impacto muito grande na empresa suprida que deve ser quase nada na supridora como a gente vai falar, lembra lá que é um valor maior aqui, então, que é menos de um milhão por arcel e não deve ser quase nada, mas eu quero saber se legalmente a gente tem como ter uma solução aí como colocado na sustentação oral, então, acho que a gente deve aproveitar o período da audiência pública e discutir em todos os casos. A explicação do Davi foi precisa, tem alguns detalhes que eu não preciso da possibilidade de parcelar, etc, etc. Aí, talvez, o Davi, imagina que já tenha lá, podia passar para nós, para os diretores, uma tabelinha com a situação das diversas empresas que ainda têm essa pendência e a grandeza de expor a empresa. Aí, a gente podia fazer uma discussão. E até o reflexo dos dois lados, né? Nada, porque a gente vê que aqui é menos de um milhão por causa da BandaCel e não deve ser quase nada. Ok? Acho que isso aí. Em votação, então? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, decidiu pela promoção de audiência pública no dia 27 de julho de 2012 em cidade séria, no estado de Goiás, pela publicação de respectivo aviso para obtenção de subsídios e promoções adicionais em um período de contribuição de 21 de junho e 27 de julho com a inscrição das notas técnicas que instruem o processo para a revisão tarifária da CHESP. e com isso definir o aprimoramento dessa revisão da São Patrício da CHESP relativo ao terceiro de seguição tarifária com efeito tarifário médio para as consumidoras e distribuidoras da distribuidora em 2012 até 2012 menos 4,86 caso ainda permaneça inadimplente a superidora na CELGD ou 9,45 caso a CELGD venha a se tornar adimplente. estabelecer os limites indicadores de continuidade DECFEC dos seus conjuntos para o período também de 2013 a 2016.